Eu estava numa vida de horror A cabeça baixa sem ninguém me dar valor E não me daria pra trás Na minha paz Agora que mudou a situação Eu na minha horta Pra sobrar minha plantação Deixei pra trás Pois tanto faz Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz daqui pra frente Pra sempre